Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência por estarmos juntos buscando de alguma forma trabalhar a nossa espiritualidade e tudo que começamos, temos que começar com uma prece, então vamos fazer a nossa prece, a nossa oração para a gente começar o nosso programa. Fechemos olhos e elevemos o pensamento até Deus nosso Pai, Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoe o nosso lar, nossa família, abençoe Senhor todos os homens que dirigem nossas vidas, nosso Presidente da República, nosso Governador, deputados, senadores, nosso Prefeito, que a tua luz, Jesus, possa envolver todos esses homens que nos governam. Graças te damos hoje e sempre, que assim seja. Bom gente, hoje nós vamos falar um tema muito interessante, que para alguns parece que é alguma coisa meio antiquada, que não tem nada a ver, principalmente para os céticos e para os materialistas, nós vamos falar sobre Jesus, um tema muito interessante, por quê? Porque Jesus foi um marco na história da humanidade e com certeza um dia a ciência vai estudá-lo com mais profundidade, porque por enquanto sobre Jesus quem falam são os religiosos, é a religião que busca falar sobre o Cristo. E de uma certa forma, existe um conflito entre ciência e religião e a ciência, de certa forma, tenta desprezar conceitos e valores importantes e pessoas importantes que a religião tenta enaltecer e vice-versa. Então, essa briga é antiga, não só da ciência com a religião, como também da filosofia, onde os filósofos se consideram os donos da verdade, os cientistas também os donos da verdade e os religiosos os donos da verdade, cada um com a sua verdade. Mas, na verdade, surgiu um cidadão chamado Hipólite Denizar Rivaio, também Leão, Hipólite Denizar Rivaio, denominado com o pseudônimo de Allan Kardec, que mostrou que todas elas têm razão, tanto a ciência, a filosofia quanto a religião. São facetas diferentes da verdade, que todos estão com a verdade, só que cada um dentro de um campo, de uma visão. Eu achei até interessante, porque no livro A Grande Síntese de Pietro Baldi, quando Einstein leu A Grande Síntese de Pietro Baldi, ele disse, interessante, Baldi, como você conseguiu chegar ao mesmo denominador comum que eu? Você pela filosofia e eu pelo campo científico. Então, é muito interessante, porque as verdades, elas se confluem, nós vamos ver que nós vamos chegar no mesmo ponto. Então, Jesus, com certeza, um dia ainda vai ser estudado seriamente por todas essas ciências e nós vamos ver que Jesus realmente representa o modelo e o guia da humanidade inteira. Embora muitos achem que Jesus é uma palavra que está quase, eu diria que, de tanto os religiosos falarem, e principalmente os fanáticos, tornou-se uma palavra que causa uma certa ojeriza, dá um certo distanciamento, porque as pessoas cansaram de ouvir alguns fanáticos falando sobre Jesus e acabaram tornando ele uma figura antipática dentro do ponto de vista científico, não é? Jesus e Deus é a mesma coisa? Então, nós vamos tirar, fazer esses esclarecimentos a respeito do Cristo. Afinal de contas, os milagres que Jesus fez, a transformação de água em vinho, não é? As curas de doenças incuráveis, não é? Tudo que ele realizou no sentido de extraordinário, foram verdades, são verdades ou são mentiras? São criações mitológicas, são crendices sem importância? Isso tudo nós vamos ver hoje, aqui nesse programa. Então, nós vamos tentar, de uma forma sintética, estar falando um pouquinho sobre o Cristo. A primeira questão, como se deu a formação do corpo de Cristo? Vocês sabem, vocês já viram falar sobre isso? Olha o que estava, no Velho Testamento, na Bíblia, já dizia como seria o Messias, que o Messias seria descendente de Davi e que ele nasceria a partir de uma virgem. Mas como pode uma virgem conceber um filho? Olha que interessante. Afinal de contas, Maria era virgem ou não era virgem? Ela continuou virgem depois do parto ou não? Sabe por quê? Porque, por exemplo, a Igreja Católica considera Maria a Virgem Maria. Ou ela não teve mais filhos? Por que ela continuou com o título de virgem? Isso tudo nós vamos estar vendo e estudando hoje com mais profundidade. Então, não saia daí, porque esse assunto é muito interessante, falarmos sobre o Cristo. Então, vamos começar falando sobre o corpo de Jesus, corpo material do Cristo. Ele era igual ou era diferente dos outros homens? Na sua opinião, você acha que era igual ou diferente? Talvez você não ia dizer que ele era igual, mas eu vou provar para você que era diferente. Por exemplo, todo homem e toda mulher, para poder vir à Terra, ele é concebido a partir de um outro ser. Então, você tem o gameta masculino e o feminino formando o novo ser, o novo embrião. Está certo? Então, é impossível você conceber um ser humano, pelo menos na atual conjuntura, sem ser, por esse método, né? Pelo método natural de procriação. Jesus era filho de José? Nós sabemos que não. Jesus não era filho de José. Então, vamos entender a história. Na época, José era noivo de Maria, porque antigamente, quando você nascia, você já era determinado com quem que você ia casar. E assim, Maria, desde o seu nascimento, já estava, vamos dizer assim, preparada e reservada para se casar com José. E eles estavam noivos, né? Aguardando a Maria atingir maior idade, né? Entre aspas, ficar em condições de casar para poder estar com José. E aí, diz a Bíblia que apareceu um anjo para Maria. Olha que interessante. E disse, Maria, você será concebida pelo Espírito Santo. Ela diz, o que é isso? Você ficará grávida e dará luz ao menino chamado Jesus. Ela diz, mas como se eu não conhecia um varão? Quer dizer, antigamente, lógico, ele tinha que conhecer um homem para estar. Falou, não, você será concebida pelo Espírito Santo. Você aceita? E Maria, instantaneamente, com toda a coragem dela, porque Maria foi um Espírito de alta envergadura, de alta elevação espiritual, aceitou. Corajosamente. Por que eu falo corajosamente? Porque a mulher, na época do Cristo, quando ela aparecia grávida e ela não tinha pai, significa que ela adulterou. Ela era apedrejada em praça pública. Então, ela estava correndo o risco de ser apedrejada. Olha que coisa incrível, tá certo? Mas, mesmo assim, ela aceitou o desafio de ser concebida pelo Espírito Santo. E, então, ela tornou-se grávida. A notícia espalhou e chegou até José. José, sua futura esposa está grávida. Ele ficou, né, abismado. Meu Deus, o que que é isso? Então, ele pensou que Maria o havia traído. Mas José também, um Espírito altamente elevado, ao invés de falar, não, então vamos apedrejá-la porque ela é adúltera e ela me traiu, né? Não. Ele resolveu tomar uma atitude. Ele disse, eu vou viajar, eu vou embora, porque assim as pessoas vão pensar que o filho é meu. E Maria não vai ser sacrificada. Olha a elevação de José. E quando ele estava preparando a sua bagagem para ir embora, eis que lhe aparece um anjo. E diz, José, Maria não te traiu. Maria foi concebida pelo Espírito Santo. E ela vai precisar de você, porque ela dará luz ao menino chamado Jesus. E Herodes, o rei da época, vai tentar matá-lo e matá-los. E você precisa protegê-los. Vá para perto de Maria. Então, José, nesse momento, né, desfaz a mala e resolve procurar Maria para ampará-la e estar junto com ela. Veja que interessante. Aí nós temos que fazer algumas perguntas. Bom, afinal de contas, essa história de anjo é verdadeira ou é falsa? Maria traiu José e inventou essa história ou essa história é verdadeira? Nós vamos ver que ao longo da vida do Cristo, isso prova que era verdadeiro. Jesus era diferente de todos os homens. Começou com a sua concepção. Você conhece alguém na Terra que foi concebido pelo Espírito Santo? Que não tem pai? Existe essa possibilidade? É possível uma virgem ficar grávida e ter filho? Essa pergunta é interessante. Você sabe que na época que eu era estudante de medicina na UFMT, Júlio Milha, nós atendemos uma menina, uma criança de 9 anos, com uma distensão abdominal, e a gente não sabia o que era. E cada um começou a levantar uma hipótese, é tumor renal, é um mioma, é um câncer que apareceu nessa criança e tal, e nós mandamos para o ultrassom. E para surpresa nossa, o câncer tinha coração, tinha olhos e ela estava grávida. 9 anos. Foi levado para a ginecologia virgem. Uma menina de 9 anos virgem. Mas como pode? Foi concebida pelo Espírito Santo? Não. O padrasto, bulinando a menina, acabou, de alguma maneira, ejaculando próximo à vulva, e nessa idade a mulher já pode ser mãe, porque ela ovula, e o espumatozoide penetrou e ela engravidou virgem. Olha que interessante. E nós tivemos que fazer o parto de uma criança de 9 anos no Júlio Milha. Então, uma virgem pode ser concebida, sim, mas não é o caso de Maria, está certo? Maria, não aconteceu isso. O que aconteceu com Maria foi diferente, porque a história relata que é diferente. Então, o fato de uma virgem dar à luz não é o problema. O problema é essa gravidez não ser concebida por homem. Então, é diferente. Então, Maria, na verdade, ela foi concebida pelo Espírito Santo e, portanto, Jesus não era filho de José. Mas por que que, na época, as pessoas achavam que Jesus era filho de José, o filho do carpinteiro? Porque era necessário que fosse assim para se cumprir as profecias, que ele seria descendente de Davi. E descendente de Davi não era Maria, era José. Então, antigamente, se você aparecesse do nada, você tinha que ter uma explicação de onde que você veio. Porque as pessoas perguntavam assim, ser filho de quem? Ah, eu sou filho de Nhanhaco, Nhanhê, que é da família Arruda, pulando e tal. Ah, tá. Então, é gente boa. Se você não tivesse origem, você não era considerado, não era aceito na sociedade. Então, Jesus precisava se passar por um descendente para que ele pudesse chegar ao povo naquela época. Olha que interessante. E o que que prova que Maria realmente não traiu José e, na verdade, Jesus era um homem comum? Jesus desaparecia. Você tem ideia? Aos 12 anos, ele sumiu, ficou cinco dias desaparecido. Maria o encontrou falando com os doutores, na época, de uma inteligência extraordinária. Então, Jesus aparecia e desaparecia. Você conhece algum homem que é assim? Onde Jesus esteve dos 12 aos 30 anos, historicamente falando? Ele desapareceu. Na verdade, nós vamos perceber que ele era diferente. Por quê? Porque a constituição do seu corpo era diferente. Existe algum livro que fala sobre o corpo do Cristo? Existe. Existe uma obra seríssima, tem várias literaturas sobre o corpo de Jesus, sobre como era Jesus. Mas, na verdade, a obra que eu mais considerei próximo da verdade é o livro Os Quatro Evangelhos de João Batista Rustenck. Uma obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, endossada por Emmanuel e endossada pelo Espírito de Irmão X, está certo? No livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ali Emmanuel nos fala da seriedade deste autor, que chama João Batista Rustenck. Obra publicada pela Federação Espírita Brasileira, endossada por Bezerra de Menezes e tantos outros grandes apóstolos da verdade. Então, gente, essa obra é séria e ela fala a respeito do corpo do Cristo, embora existam algumas questões que ficam realmente a desejar, porque nada é perfeito. Mas é uma obra que mais se aproxima da realidade do Cristo, eu não tenho dúvida disso. É uma obra maravilhosa, séria e que as pessoas, para poderem contestar, deveriam ler primeiro e depois fazer essa análise. Bom, voltando para cá. Márcio, então, Jesus, a Maria não teve uma gravidez normal? Teve, aparentemente. Mas, na verdade, Jesus era concebido, Jesus tinha um corpo diferente. Mas, se Jesus, então, tinha um corpo diferente, o que que prova isso? Uai, ele andava sobre as águas. Você conhece alguém que anda sobre as águas? Assim, você me apresenta alguém que anda sobre as águas? Muito tranquilo. Ele atravessava a parede de porta fechada. Quando tentaram matar ele dentro do templo, está escrito no Novo Testamento, que ele desapareceu com as portas fechadas. Quando, depois que ele foi crucificado, ele reapareceu para os apóstolos, inclusive, ele apareceu para Tomé, que não estava. Ele disse, Tomé, mete o dedo na minha ferida aqui para você ver que sou eu mesmo, porque ele não estava mentindo que ele não era ele, está certo? Ele aparecia e desaparecia de porta fechada. Você conhece alguém que atravessa a parede? Que atravessa a porta fechada na terra? Então, como dizer que o corpo dele não era diferente, está certo? E por que, então você vai dizer, mas então se ele tinha um corpo diferente, ele não sofreu na cruz, toda aquela situação foi então teatro? Não, foi verdade. Acontece que o corpo do Cristo é de uma densidade muito mais leve que a nossa, logo, muito mais suscetível de sofrer as influências do que nós, está certo? Então, ele tinha um corpo materializado, só que numa dimensão diferente. Ele sangrou, sangrou. Então, o santo, onde está a roupa com que ele foi embrulhado e o sangue, isso é verídico, porque ele sangrava como todo ser materializado. E Jesus não é o único caso. Bíblicamente, existem os homens chamados Melquisedeu, que são homens de constituição diferente. Não tem genealogia, não tem raiz genealógica. Eles apareciam e desapareciam. Dizem que Elias, por exemplo, Elias não morreu. Onde está escrita a morte de Elias? Elias subiu numa carruagem para o céu. Você viu alguém que sobe numa carruagem para o céu? Tudo indica que Elias fosse também um fenômeno de materialização na terra. E outros Melquisedeu. E o mais interessante é que Paulo de Tasso, se você for ler com profundidade, ele já tinha consciência sobre o corpo do Cristo. Onde ele fala, existem corpos terrestres e corpos celestes. Jesus tinha corpo celeste. Ou seja, o corpo dele era diferente. Está certo? Mas o que é mais importante do que o corpo, se você não concorda com isso, esquece o corpo do Cristo. São as lições que Jesus deixou. Isso é que nós temos que ver. A profundidade. Jesus marcou a história, gente. Antes do Cristo e após o Cristo. Existem pessoas que têm coragem de me dizer que Jesus é uma invenção da humanidade. Que ele não existiu. Como um homem que marca a história antes e depois não existiu? Diz que Jesus é um mito igual mula sem cabeça, saci perere, tem cabimento no trem desse? Quer dizer, é uma pessoa muito pobre para dizer uma asneira dessa. Lamentável. O Cristo é uma realidade, gente. E ele disse frases que revolucionaram a ciência. Jesus foi o primeiro a defender a mulher quando ela ia ser apedrejada em praça pública, dizendo, atire a primeira pé daquela que estivesse em pecado. Então Jesus foi o primeiro a defender a mulher como um ser e valorizá-la. Está certo? Quando Jesus estava com os apóstolos, se aproximou Madalena, que na época era considerada uma prostituta. E Jesus a tratou com o maior carinho e respeito. E todos ficaram admirados. Como o Senhor pode se envolver com pessoas adúlteras? E Jesus disse, eu não vim para os são, mas eu vim para os doentes. Então ele tinha essa visão muito mais ampla de respeito a tudo. E outra coisa, ele não tinha medo. Ele chamava os fariseus de hipócritas, bem na cara, com todas as palavras. Então ele era muito corajoso. E ele marcou a história, porque ele veio trazer o verdadeiro conceito, a verdadeira proposta do Pai, que é o amor acima de tudo. E eles achavam que Jesus queria destruir as leis de Moisés, porque Moisés, e isso, os seguidores de Moisés tentaram, perseguiram os cristãos por séculos. Tentando apagar Jesus da história, mas não conseguiram. Está certo? Por quê? Porque ele veio nos trazer uma verdade nova. Ele veio nos ensinar que o amor cobra a multidão de pecados. Que nós não podemos estar dentro dessa linha de olho por olho, dente por dente. Com essa rigidez que Moisés tinha. Porque Moisés, apesar de receber no Monte Sinai os dez mandamentos, ele nos trouxe uma ideia de um Deus vingativo. Oh, se você não obedecer a Deus, ele vai te castigar. E aí vem chuva de gafanhoto, o mar é transformado em sangue, o seu bastão vira uma cobra. E aquela coisa toda. Então as pessoas tinham medo. Até no Novo Testamento fala que nós temos que temer a Deus. O que é isso? Ter medo de Deus. Porque Deus castiga. Nada disso. Jesus veio trazer uma ideia de um Deus diferente, que ama, que perdoa não só sete vezes, mas setenta vezes, sete vezes todos nós. E que nunca vai nos abandonar. Então ele veio trazer uma visão um tanto mais profunda sobre Deus. Visão essa que ficou bem a desejar com Moisés. Porque Moisés ainda misturava suas leis com as leis divinas. Tanto que ele recebeu no Monte Sinai os dez mandamentos. E o quinto dele é não matarás. O que Moisés fez quando desceu de lá? Porque enquanto ele subiu para o monte, o pessoal acharam que ele tinha morrido, porque velhinho demais, demorou. O próprio irmão de Moisés ajudou, fizeram um bezerro de ouro. E começaram a admirar, porque eles tinham vários deuses, eles queriam um Deus materializado. E começaram a adorar o bezerro de ouro. Quando Moisés chegou, que viu aquilo, irou-se, ficou chateado com tudo aquilo. E deu uma ordem para matar todo mundo que estava envolvido com aquilo. Eu pensei que ele tinha matado meia dúzia de pessoas. Mais de 3.500 pessoas foram decapitadas. Inclusive o próprio irmão de Moisés. Isso porque ele recebeu lá em cima, não matarás. Eu fiquei imaginando se ele não recebesse, não sobrava um. Então quer dizer, de repente você ficar seguindo Moisés com tanta dureza, com tanta coisa. Ele veio trazer o início da verdade. Mas na verdade Jesus veio trazer a continuidade daquela visão de um Deus único. Mas um Deus que perdoa, um Deus que ama. E Jesus então traz uma verdadeira base para os direitos humanos. Ele renova todos os conceitos de justiça. Quando nos lembra a importância do amor acima de todas as coisas, uns pelos outros. Quando ele diz, um novo mandamento eu vos dou. Que vos ameis como eu vos amei. Quer dizer, você amar a humanidade ao ponto de dar sua vida por ela. Então ele veio trazer realmente, não só com palavras, mas com exemplo, uma nova visão, está certo? Em relação à humanidade inteira. Ele veio renovar valores e conceitos. E ele chamava as pessoas de hipócritas, aquelas que não estavam realmente dentro daquela visão que deveria estar. Então, nós não podemos ficar muito preocupados com essa questão do corpo de Jesus ou não. O que é mais importante é a sua mensagem. Cada frase de Jesus é admirável. Cada dia que passa, eu o admiro mais. À medida que eu vou estudando e eu vou aprofundando. Por exemplo, na área médica. Que isso? Você acha que tem algum médico na terra que supera Jesus? Ele curava ranceníase, que era lepra, com um toque apenas. Só para você entender, trouxeram um cego para ele de nascença. Ele cuspiu no chão, misturou o guspe com a lama, fez uma lama, esfregou no olho do cara e o cara começou a enxergar. O que ele quis dizer com isso? E todas as vezes que ele curava, o que ele falava? Eu te curei, o meu remédio te curou. Eu comprei um remédio numa farmácia maravilhosa e você vai ficar curado. Mas é isso que ele falava? Não. Ele falava, a tua fé te curou. Em outras palavras, a tua mente te curou. Jesus nos deu a fórmula de como seria a medicina do futuro, onde a mente conseguiria curar todas as nossas enfermidades sem precisar de nada. Até com cuspe e barro você consegue curar. Olha que interessante. Olha como Jesus era extraordinário. Você imagina, você vai numa festa, acabou o vinho e ele manda separar dez barris de água e transforma tudo em vinho. Você acha que esse homem é normal? Você acha que esse homem é igual a todos os outros? Ele pega três peixes e dois pães, ou invertido, três pães e dois peixes, e divide, e as pessoas começam a comer e alimenta cinco mil pessoas, ainda sobram sete cestos lotados de pães e peixes. Você conhece alguém que faz isso? Assim, sai multiplicando pão e peixe com maior naturalidade? Esse milagre, entre aspas, nós não vemos como milagre. Nós vemos como uma inteligência muito grande que é capaz de manipular os fluidos. Porque os fluidos de todos os elementos químicos estão na natureza. O que ele fez foi condensar esses fluidos e materializá-los, como se o próprio corpo era materializado. Está certo? Então, Jesus ainda vai ser muito estudado e nós temos muita coisa para aprender com ele. Porque até algumas pessoas perguntam, Márcio, Jesus vai voltar? E você sabe o que ele responde? Jesus nunca foi. Sabe o que ele disse? Onde houver dois ou mais reunidos em meu nome, eu aí estarei. Então, Jesus nunca foi para lugar nenhum. Ele só desmaterializou. Está certo? Porque ele não ia ficar materializado na terra o tempo todo. Isso é tão verdade que o corpo dele, todo o corpo que nós conhecemos, tem começo, meio e fim. Ou seja, nasce, envelhece, morre e é destruído no cemitério. Jesus não foi. Mas você veio me dizer que ele não era diferente? Você conhece alguém que, depois de morto, saiu andando, aparecendo aqui, acolá, conversando e de repente aparecia, desaparecia? Você conhece alguém assim? Como, gente? Como não admitindo que ele era realmente diferente e especial? Então, Jesus, ele continua conosco. Ele nunca foi. Agora, quando ele materializará de novo na terra? Isso é uma outra história. É, provavelmente, quando o nosso mundo for um mundo feliz, que não tiver mais a violência e a maldade. Então, achar que Jesus vai voltar a semana que vem para revolucionar a terra, não tem sentido. Porque nós não colocamos em prática aquilo que ele nos ensinou até hoje. De que adianta ele voltar, repetir a mesma coisa? Ou ele vai dizer, olha, gente, eu estava errado, tudo o que eu disse esquece, vamos pensar diferente. Não. Nós não estamos conseguindo colocar em prática o que ele disse. Então, o que eu sugiro para você? Vamos estudar mais sobre o Cristo. Vamos nos envolver. Porque, de repente, aparece um cara cabeludo na sua vida e diz assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Como que eu vou seguir esse homem se eu não sei quem ele é? Por que não estudemos um pouco mais sobre ele? Eu vou recomendar alguns livros. No final, eu recomendo. Mas eu já vou até citar aqui agora. Um deles é o Cristo de Ubalde, extraordinário de Pietro Ubalde, muito bom. O outro é os quatro evangelhos de João Batista Rusteng. Obra maravilhosa. São as obras mais sérias que eu já li sobre o Cristo. Eu acho que eu já li sobre o que Jesus, mais ou menos, uns 15 a 20 autores diferentes. Gente, teve um que eu li com quatro volumes de 500 páginas. Eu fiquei triste porque eu nunca vi tantas neiras sobre Jesus naquele sentido. Mas teve muita coisa boa que eu aproveitei. Porque a leitura você sempre aproveita, né? Vamos a um breve intervalo e voltamos já já para continuar falando sobre esse assunto. Gente, olha um convite especial para você com esse vídeo. Vem estudar conosco. Vamos ver. A nossa visão é tão desesperada, tão acelerada do momento, que aquilo ali acaba nos adoecendo. E aí o Espiritismo traz uma paz, um entendimento que traz o carinho, né? E uma gratidão enorme para a gente. Trouxe uma vivência mais suave, mais leve. Entendo por que, neste momento, para que eu vim, para onde eu vou, por que eu estou, Luiz, neste momento. Todas essas perguntas me eram feitas. A resposta eu encontrei nas obras de Alain Kardec, no Espiritismo. E você esclarecer essas dúvidas te dá uma força para seguir em frente, uma força para continuar lutando, continuar indo no caminho do bem. A gente estuda várias questões, desde o que é Deus, ao que nós somos, né? Com o corpo, o espírito, de onde a gente vem, para onde que a gente vai. Das trevas para a luz, da ignorância para o entendimento de uma vida melhor, de uma compreensão. É bom quem tem ansiedade, pânico, depressão. Eu acho que até os vícios em si, o curso de noções básicas vai auxiliar bastante. Trouxe luz, trouxe vida, trouxe razão de viver, sentido. O ambiente na casa espírita é um ambiente leve, é um ambiente tranquilo. É como se você estivesse em casa, vendo sentado no seu sofá, conversando com seus familiares. Acaba ajudando a gente a ter uma vida mais calma, mais fluida. Transformando o meu conhecimento, o meu autoconhecimento, em um ser humano melhor. E por isso faço esse convite a todos vocês, que estão sentados à beira do caminho, às sombras da ignorância, para que venham à casa espírita. Vamos nesse instante, gente, às perguntas interessantes sobre o tema Jesus. Vamos lá? Oi, doutor Márcio, que bom ver esse programa de vocês. Muito bom, esclarecedor. Vocês estão de parabéns. E eu gostaria de fazer uma pergunta sobre Jesus, que a gente ouve falar e vê na Bíblia, que ele era muito pacífico, que veio para pacificar a terra. E tem uma passagem dele no tempo, que ele chega escorraçando todo mundo, brigando, derrubando as coisas das pessoas. Como é que é isso? O senhor poderia explicar mais para mim sobre isso? Interessante, né, gente? Jesus foi tão pacífico e doce a vida toda, que quando ele usou um pouco mais de energia, as pessoas acharam que ele chegou escorraçando no templo, ameaçando todo mundo. O grande problema é que Jesus percebeu que naquele templo religioso, as pessoas estavam utilizando as coisas de Deus para ganhar dinheiro. E isso deixou ele, não vou dizer irado, porque Jesus não se irava, Espírito puro não se ira. Ele apenas usou de energia, dizendo que eles não deveriam fazer aquilo. E aquilo foi considerado uma verdadeira afronta àqueles homens que dentro do templo transformavam o templo em um comércio violento, tá certo? Então não foi uma atitude de violência, mas as pessoas acharam que ele ficou violento. Lógico, ele sempre foi doce e meigo. Ali ele usou de energia. Mas Jesus jamais xingaria ou falaria qualquer coisa. E foi nesse dia, se você for ler o Novo Testamento, que fala que fecharam o templo para tentar matá-lo. E eis que ele desapareceu dentro do templo. Então você já viu uma pessoa normal desaparecer com a multidão inteira querendo matar ele? Todos os comerciantes lá de dentro do templo queriam matá-lo, tá certo? Então gente, Jesus só alerta para nós não usarmos o Cristo como meio de ganhar dinheiro e nos enriquecer ilicitamente, como acontece com muitas religiões, ganhando dinheiro às custas do Cristo. Com certeza ele não fica contente com esse tipo de atitude. Mas daria ele ser agressivo e querer bater em todo mundo? Isso não é verdade. Isso é a maneira com que as pessoas contaram a história. Ele inclusive usou de chicote. Imagina Jesus, que era anti-violência em todos os sentidos, até se deixando crucificar, iria agir com violência. Isso foi o que a história conta. Então, lamentavelmente, nem tudo que está lá está historicamente como deveria estar. A notícia que nós temos é de que ele apenas, naquele momento, ele teve aquele ímpeto de energia de falar mais duramente. Então eles assustaram com Cristo. Interessante. Mas sua pergunta é maravilhosa, Edilene. Vamos à próxima. Doutor Marcio, tudo bom? Eu tenho uma pergunta que eu queria fazer. Por que Deus enviou Jesus se ele poderia ter enviado outros emissários em seu lugar? Qual a importância de Jesus? Sua pergunta é maravilhosa, Davi. Por que Deus não mandou outros emissários? E quem disse que ele não mandou? Mandou centenas de emissários. Para você ter uma ideia, Sócrates já era um dos precursores do Cristo. Os grandes filósofos, como Platão, todos eles vieram antecedendo. Nós tivemos Buda, nós tivemos centenas de homens extremamente sábios que vieram preparar o terreno para que Jesus viesse. Mas, no final, ele quis mandar o Cristo. Por quê? Ele quis demonstrar que, pessoalmente, ele mandaria o seu Filho, aquele que realmente estaria retornando para que pudesse nos resgatar pessoalmente. Então, era uma necessidade de estar mais próximo, porque a humanidade já estava preparada para recebê-lo naquele momento. Entre aspas, né? Para começar o despertamento de um novo ser, de uma nova era da humanidade. Por isso que Deus o mandou. Mas ele mandou vários, tanto antes quanto depois. após o Cristo, vieram centenas de missionários, espíritos extraordinários, como Paulo, como Tomás de Aquino, como, sabe, os santos da história que nós conhecemos, né? Santo Antônio de Pádua, e vários missionários, Francisco de Assis, e tantos outros missionários do Cristo que vieram para que pudéssemos aqui trazer a boa nova do Cristo. Joana d'Arc, tanto antes quanto depois, nós tivemos centenas de espíritos missionários trazendo a máxima do Cristo. Ok, Davi? Vamos à próxima pergunta? Olá, doutor Márcio. Assiste seu programa. A sua vontade de parabéns, viu? Eu queria fazer uma pergunta hoje que é um pouco peculiar. Por que Jesus fez o primeiro milagre dele em um casamento? É interessante. Por quê? Bacana a sua pergunta, né? Porque o casamento, na verdade, representava uma cultura da época onde reuniam centenas de pessoas. Então, ele quis deixar ali, né? Começando ali, a demonstrar a sua superioridade e a sua capacidade para que as pessoas pudessem acreditar nele. Porque as pessoas só acreditam naquilo que vem, nos milagres e naquilo que é materializado. Então, ele começa a mostrar, a demonstrar à humanidade que ele era diferente. E por que era um casamento? Porque o casamento, como o batismo e outras, era uma cultura que estava dentro daquele povo e onde se reuniam muitas pessoas. Então, exatamente em relação a isso. Agora, se de repente você tiver alguma outra informação do porquê dele estar num casamento, você me fala. Porque eu acho que foi, entre aspas, um evento onde ele começa o seu despertar. Escolheu por quê? Porque tinha muita gente, quer dizer, uma multidão de pessoas e ali ele deveria começar a sua missão de mostrar ao homem qual era o caminho que ele tinha traçado para nós. Está certo? Gente, olha que história maravilhosa que nós vamos assistir nesse momento e nós vamos ouvir. É muito direcionada à criança, mas também a todos nós, crianças que ainda somos mentalmente. Vamos acompanhar essa historinha. Olha que linda. Nossa, que dia lindo! O céu, o sol, as borboletas, as flores, os passarinhos. Vovó, eu acho que hoje é o dia mais lindo da Terra. Não, senhora, não é mesmo, minha filha. Não é? Não. Sabe por quê? Por quê? Porque houve um dia muito mais lindo na Terra. Nossa! Eu quero conhecer! Quer mesmo, minha filha? Quero! Pois nesse dia, uma linda estrela brilhou no céu. Você já imaginou uma estrela diferente de todas as outras? Que lindo! Então, olha só, o dia mais lindo da Terra. Nesse dia, essa estrela que brilhou no céu anunciou a todos nós o nascimento de um menino. Um menino muito especial. Esse menino trouxe o amor ao nosso planeta Terra. Ensinou a todos nós a amar, a perdoar. Ele nasceu num lugarzinho bem especial. O seu brilho, o brilho daquela estrela, iluminou a Terra e todos os pastores que estavam ali por perto no campo entenderam aquela mensagem. Mas nem todos os homens compreenderam a mensagem daquele menino. A natureza, minha filha, estava assim exuberante, como hoje. Você percebeu as flores, as borboletas. Mas naquele dia, a natureza ficou em festa. As flores, os animais, até parecia uma orquestra. Que legal! A Terra se viu em harmonia. Afinal, até os animais, bem pertinhos daquele menino, queriam ficar. As flores começaram a perfumar. Você sabia que os animaizinhos estavam bem pertinho do menino? Nossa! Mas ele nasceu pertinho dos animais? Pertinho dos animais. Mas pertinho dele também estava sua mãezinha Maria e o seu papai José. que sorria com muita alegria para aquela criança que ali nascia. Foi o dia mais lindo da Terra. Está gravado no nosso coração e no coração daquele que sabe ver esse dia mais lindo. Agora, você sabe exatamente onde ele nasceu? Eu não sei não, vovó. Ele nasceu numa manjedoura. Manje o quê? Manjedoura! Um lugarzinho simples, mas bem especial. Onde os animaizinhos que você perguntou antes, estavam. O lugarzinho onde eles se alimentavam. Ali se colocava o capim. Então, essa criança tão especial, veio trazer para nós já naquele momento, uma grande lição. A lição da humildade. Que não importa aquilo que a gente tem ou onde a gente está. O importante é o que nós temos no nosso coração. Sua mãezinha querida forrou aquele bercinho de capim. E ali colocou o seu precioso filhinho. Nossa, que delícia! Muito bem! E você sabe onde foi que essa criança nasceu? Hum... A cidade se chamava Belém. Do Pará? Não, minha netinha. Não é Belém do Pará. Mas é uma cidade chamada Belém. Belém bem distante do Brasil. E Jesus veio ensinar a todos nós como praticar o bem. Seus olhinhos serenos traziam a paz, a serenidade, mesmo sendo tão pequenininho. Por isso que o Natal é aniversário de Jesus. Natal é o aniversário de Jesus? Isso mesmo! Mas e o Papai Noel? O Papai Noel é um personagem do Natal. A pessoa mais importante do Natal é o aniversariante, Jesus. Que veio trazer à Terra a sua luz, a sua paz, o seu amor a todos nós. Nossa! Então eu vou cantar parabéns para ele todo Natal. Isso mesmo! Cantemos então parabéns para Jesus. Aquele aniversariante tão querido deste dia mais lindo da Terra. Porque nós devemos fazer o nosso coração brilhar neste dia. Trazer Jesus para o nosso Natal de todos os dias. Ele deve nascer nos nossos corações toda manhã, como nasceu no seu coração hoje. Você admirou o dia, achou a manhã agradável, achou até que era o dia mais lindo da Terra. E é minha filha, toda vez que Jesus nasce no nosso coração, é o dia mais lindo da Terra. Então eu vou acordar ele todo dia. Isso mesmo, aprendamos a doar a paz, o amor, a alegria em nossos corações. Pois assim, Jesus estará nascendo todo dia em nossas vidas. Que coisa mais linda! Isso sim, é o dia mais lindo da Terra! É mesmo, vovó! Gente, olha que interessante, né? Quando nós vamos admitir que realmente o dia que o Cristo veio estar conosco foi o dia mais lindo da Terra, né? Até a gente chegar nessa maturidade, nós vamos demorar um pouquinho. Parece uma coisa tão simples, mas é a grande verdade. Porque Jesus, ele representa a verdade, o caminho, a vida, né? Quer dizer, sem o Cristo não há vida. Tantas pessoas se matando, deprimidas, tristes, achando que o que falta é um homem na sua vida, né? Que falta uma mulher, que falta dinheiro, que falta uma sensação de vazio que ele não sabe explicar, né? Conversando muito com os pacientes. E eu diria para você, sem sombra de dúvida, o que falta é o Cristo no coração das pessoas. Vamos a um breve intervalo e voltamos já, já. Gente, então vamos aos nossos livros, né? Olha que interessante. Nós temos Jesus no Lar, né? De Chico Xavier, uma obra maravilhosa, né? E que vale a pena a gente estar lendo, porque ele vem falar muito sobre o Cristo, a importância de Jesus no Lar, né? Do culto do Evangelho no Lar, de nós trazermos o Cristo para dentro do nosso Lar. Maravilhoso esse livro, vale a pena a gente ler. Vamos ao próximo. Nós temos aí o livro O Céu e o Inferno, uma obra importantíssima, codificada por Allan Kardec, que nos dá uma visão do que é o céu e do que é o inferno. Onde está o céu, onde está o inferno? Obra extraordinária. Vale a pena ler. Faz parte de um dos quintateutos de Kardec, uma das cinco obras, dos pentateutos, desculpa, de Kardec, das cinco obras mais importantes, codificada por Allan Kardec. Vamos à próxima. Este também é muito lindo, né? Maria, mãe de Jesus. Você sabia que esse retrato foi Chico que desenhou, foi uma pictorografia mediúnica de Maria, né? Um espírito de alta beleza e talvez um dos espíritos mais iluminados que teve na Terra, né? Dentre tantos que tiveram espíritos superiores, era Maria, né? Então, esse livro também é maravilhoso, simples, uma obra psicografada por Chico Xavier, né? E Ivone Pereira, maravilhosa esta obra. Vale a pena você ler, tá certo? Os Quatro Evangelhos de João Batista Rusten, uma obra, aliás, uma obra editada pela Federação Espírita Brasileira, uma obra de João Batista Rusten, Endossada no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, pelo Espírito de Irmão X e também Emmanuel, falando a respeito. Vale a pena várias obras de Bezerra e nós temos várias obras complementares, como Jesus, Nem Deus, Nem Homem, Os Irmãos de Jesus e várias outras, todas publicadas pela Federação Espírita Brasileira. Temos também o livro, né, que nós comentamos sobre o Cristo, que é maravilhoso, que é O Cristo de Pietro Ubaldi. Anota aí, O Cristo de Pietro Ubaldi. Vale a pena você ler esta obra, maravilhosa, falando sobre Jesus. São as mais sérias dos mais de 20 autores que eu li sobre o Cristo. Então, vamos a um breve intervalo e voltamos já já. Gente, vamos ver esse vídeo falando da importância do culto do Evangelho no lar, ou seja, de trazer Jesus para o lar. Não deixar Jesus só lá na igreja, no lar. Olha que bacana. José e o culto do Evangelho no lar. José, com seus 12 anos, enfrenta alguns problemas na sua escola e tem muita dificuldade para enfrentá-los. Seu pai, Manuel, está vivendo muitos conflitos no trabalho. E para piorar, todos os dias ele enfrenta um trânsito caótico para voltar para casa. Ana, mãe do José, anda muito angustiada com a saúde de seu pai. Como podemos construir a paz no mundo? Desse jeito, o diálogo em casa é quase impossível. Chega! Como trazer a paz para o mundo? Como trazer a paz para o lar? Na verdade, essa família vai descobrir hoje que o caminho para a paz começa com uma simplização. Eles iniciarão hoje o culto do Evangelho no lar. O culto é uma reunião da família para o estudo do Evangelho do Cristo e a prece coletiva em casa. O primeiro passo foi escolher o dia e horário da semana. Após a singela trece feita pelo Manuel, José abre aleatoriamente o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas e se chegar visita bem no horário do culto? Neste caso, Ana o convidou para participar do culto. Após a leitura do José, todos comentaram e a própria visita comentou que aquela leitura foi reconfortante para os conflitos que ele estava vivendo. Uma emocionante prece foi feita por Ana, que envolveu a todos naquele ambiente de paz e harmonia. Com a prática do culto do Evangelho no lar, houve o fortalecimento familiar e de cada pessoa individualmente. Muitas das dificuldades foram gradualmente superadas com a mudança vibracional dos seus pensamentos. Agora, imagina isso acontecendo em todo o mundo. E você? E sua família? Gente, parece simples um desenhinho, mas muito importante falando da importância do culto do Evangelho no lar. Você trazer o Cristo para dentro do seu lar. Gente, magneticamente, quando você reúne em nome do Cristo, faz uma prece, é muito simples, independente da sua religião. Você pode ser católico, pode ser evangélico, pode ser ateu, pode ser o que você quiser. Pode ser budista, pode ser islamista. O islamista não acredita, mas você pode reunir para estudar as obras de Deus. Então, você reúne, faz uma prece e começa a leitura da Bíblia, está certo? Ler um versículo, não precisa ser um capítulo, pode ser só um versículo. E depois que você lê, você comenta a respeito. Pede a fluidificação das águas, que são transformadas em medicamentos. E encerra-se. É 15 minutos apenas. Gente, recadinhos no WhatsApp. Você pode mandar o recadinho para nós. Mande a sua pergunta, mande a sua dúvida, mande o seu comentário, que nós agradecemos muito. Aí está o nosso número, que vai aparecer aí, no nosso WhatsApp. E você manda dizendo que se assiste ou não. Nós queremos mandar um abraço muito carinhoso para a Glória Mutran, aqui de Cuiabá, que está sempre assistindo o nosso programa e mandando um toque, dando um toque para nós no WhatsApp. Então, Glória, muito obrigado pela sua audiência. Ajude a gente a divulgar esse programa. Se mudou a sua vida, vamos divulgar isso para outras pessoas também. Nós estamos no YouTube, você pode assistir o programa se você perdeu. Está certo? Então, eu agradeço você, Glória. Temos também que mandar um abraço para o Lindomar, para Lindomar de Nova Mutum, que adorou o programa Deus, fez um comentário muito bacana. Obrigado, Lindomar, você e Nova Mutum, vocês de Nova Mutum que nos assistem. Um abraço carinhoso para vocês. E com certeza esse programa é o resultado de todos vocês que nos incentivam a estarmos aqui, porque senão não teria sentido. Então, eu agradeço e todos vocês que assistem e que fazem bons comentários a respeito. Queremos mandar também um abraço pessoal de Bras Norte, né? Que agora estão nos assistindo aí no canal 27, não é isso? Então, eu quero um abraço para toda essa cidade de Bras Norte que estão nos assistindo. Está certo? Que continuem conosco. Com certeza, nós temos muito a aprendermos juntos. Mas mande a sua pergunta, mande o seu comentário, porque isso para nós é importante, para nós termos esse feedback de como estão as coisas. Está certo? Então, nos procure nas redes sociais, Instagram, nós estamos também no YouTube, né? Nas redes sociais, de modo geral, você localiza o nosso programa. Está certo? Então, esses são os recadinhos aí do WhatsApp. Gente, você sabia que nós temos um Clube do Livro? Hoje é o maior Clube do Livro do Brasil. Já conseguimos distribuir mais de um milhão de livros, está certo? Pelo Brasil todo. Então, como que você pode se tornar sócio do Clube do Livro? Você vai ligar nesse telefone e dizer que você quer ser sócio. Por um valor de R$ 25, você todo mês recebe um livro para você ler. Um livro de obra edificante, estimulando você a leitura. Então, vale a pena você fazer parte, está certo? Desse clube. É só você ligar e está aí o nosso telefone, como que você se comunica. Fala, eu quero ser sócio do Clube do Livro. E aí, você faz a transferência e passa em um determinado local que a gente determina para você pegar o seu livro. Ou a gente consegue, por um frete barato, levar até você. O outro aviso importante é que nós temos um lar onde atende pessoas com depressão, ideia de suicídio, está certo? Totalmente gratuito. Onde você fica internado lá, para ser tratado sobre esse assunto. Essas são depressão, síndrome do pânico, crises conjugais, gravidez indesejada, onde você não tem amparo de ninguém. Você pode ficar lá conosco. Uma vez nós atendemos uma jovem grávida, que quando ela disse para a mãe que estava grávida, a mãe colocou ela na rua e disse, na minha casa você não fica, porque eu não aguento mais neto, não cabe mais aqui. Colocou ela para fora. Foi falar com o namorado, o namorado também brigou com ela e mandou, disse que não queria saber do filho. Ela, desesperada, estava pensando em se matar. Quando nós conseguimos chegar até ela, ela ficou conosco durante o período da gravidez, teve o seu filhinho, nós conseguimos os enxovais para ela, conseguimos o direcionamento e ela já saiu de lá empregada e trabalhando conosco. A semana que vem nós vamos falar sobre um tema muito delicado e ao mesmo tempo importantíssimo, que é aborto. O que é o aborto? É um crime ou não é? Nós vamos falar sobre esse assunto e vale a pena você estar conosco. Então não perca o nosso próximo programa. E se você tiver um tema que você acha interessante, mande sugestão para nós através do WhatsApp e a gente vai ver a possibilidade de estar falando sobre esses temas aí, está certo? Então, semana que vem nós vamos falar sobre aborto, as consequências do aborto, tanto a nível físico, espiritual, psíquico, mental, de um modo geral. O que o aborto realmente traz de repercussão a um ser, não só durante uma vida, mas em várias vidas sucessivas, inclusive sobre infertilidade. Por que você não consegue engravidar, está certo? Por que essa dificuldade em ter um filho, quando todas, várias pessoas têm facilidade? Por que está tendo tanta dificuldade das mulheres engravidarem? Isso você vai ver no próximo programa. Não perca. Gente, vamos ouvir uma música? Porque a música eleva, a música nos aproxima do Cristo, nos aproxima da espiritualidade. A música nos eleva, principalmente a música edificante, porque tem música que faz o inverso conosco. Vamos ouvir essa música. Olha que coisa linda. O Chamado. O Chamado. Esquece o tempo Preocupado em teres o que os outros têm Facilidades Que na aparência os tornam mais felizes Seja grato por sua vida Crie em Deus e em mim também Valoriza com ternura todos que te querem bem Amar é ser mais livre Liberdade é condição Pra alcançar felicidade Seja neste mundo ou não Esquece o tempo Dos mitos dessa ilusão constante De que viver pro mundo é o bastante Talvez chamar meu nome Não passasse de uma simples convenção Esquece o tempo Marcado pelo orgulho e a vaidade Errastes por não ter a humildade De admitir suas faltas De dobrar-te a um pedido de perdão Esquece tudo e vem Sente ao meu lado Nós precisamos conversar Meu fado é leve A escolha é sua Não perca o tempo de mudar Esquece tudo e vem Sente ao meu lado Nós precisamos conversar Meu fado é leve A escolha é sua Não perca o tempo de mudar Você que está em casa Assistindo o nosso programa Vamos agora à fluidificação das águas Você vai colocar a água aí No seu recipiente, tá certo? E aí nós vamos fazer a prece E transformar essa água Em medicamento, sabia? Nós podemos fazer isso A água, ela magnetiza E recebe toda essa energia positiva Então vamos fazer a nossa fluidificação Deus de amor e bondade Queremos te pedir que nos abençoe Abençoe as nossas águas Colocando aí o medicamento Para as nossas dores As nossas angústias A nossa tristeza Dá aí no Senhor Força, coragem, ânimo Coloque nessa água Não só o alimento material Mas principalmente o alimento espiritual Graças te damos Senhor E que assim seja Ok gente? Até semana que vem Se Deus assim nos permitir Que possamos estarmos juntos aí Novamente Muito obrigado Todo trabalho é bem-vindo As mãos que não se cansam de recomeçar Todo esforço é preciso É importante sabermos o tempo ocupar Que possamos estarmos juntos aí Legenda Adriana Zanotto